Passamos a sequência de julgamento. É o processo 18.929, tem como conselheira revisora, a nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores, senhoras e senhores. É o processo 18.929 que o responsável é o senhor Lorival Marques de Oliveira Filho e eu queria ler o meu voto, considerando que, inclusive, a instrução muito bem feita por parte do nosso relator, o nosso querido conselheiro Zé Augusto, considerando que a instrução e análise complementada do processo pela área técnica dessa cor de conta ficou prejudicada em função do gestor não ter aproveitado a oportunidade de defesa por ocasião da citação, considerando a busca da verdade real dos fatos ocorridos e seus devidos esclarecimentos para uma decisão segura e justa desse pleno, considerando a possibilidade de carrear para os altos novas informações esclarecedoras que deve dar uma outra oportunidade ao gestor, assegurando, de fato, o direito da defesa contraditória, assim sendo o voto por transformar o feito em diligência para a conclusão da análise. Esse é o meu voto. Eu queria colocar uma discussão aqui, mas, primeiro, dizer que o relator, ele foi muito preciso, o Ministério Público de Contas, a nossa análise técnica, mas tem situações que eu vejo que o gestor, ele, no primeiro momento, no primeiro momento, quando ele é citado, não é que ele não dê aquela atenção devida, mas é que ele acha que a coisa, muitas vezes, ele delega ao contador e, quando ele vê que a situação é muito séria, eles vêm aqui e diz que tem a documentação e é esse, mais ou menos, o caso. Então, porque, muitas vezes, quando a gente vota aqui, o jeito como é colocado na mídia, infelizmente, é de um jeito como que a pessoa não tenha defesa e, mesmo ela tendo aquele direito de defesa do recurso, infelizmente, quando é colocado pela mídia, é de uma forma que, infelizmente, muitas vezes, acaba com toda uma história de uma pessoa que constrói uma história. Então, como vi a documentação, gostaria, então, por isso que eu estou fazendo esse voto, transformando em diligência, mas aqui, colocando que, de todas as formas, o relator foi extremamente, é criterioso, preciso na sua análise. Então, esse é o voto, senhor presidente. Ok. Os senhores conselheiros gostariam que eu, que nós revêssemos ao voto anterior? Não. Então, colocamos em votação o voto da nobre conselheira reavisora, conselheira Nalu Maria. Conselheira Zé Augusto continua com o voto anterior, com o voto dele. Conselheira Dulcinea Benício. Eu acompanho o voto da conselheira revisora, porque a diligência vai acrescer dados ao processo, nesse sentido, eu acompanho o voto da revisora. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto da conselheira revisora. Então, eu vou também dar o meu voto à conselheira revisora, para desempatar. Decidão decidiu-se, por maioria, nos termos do voto da nobre conselheira revisora. Passamos ao processo 18.946. Continua como revisora, neste processo, a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Senhor presidente, da mesma forma, ele era, esse, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e pedir que a equipe técnica, quando fosse fazer análise desses processos que têm convênio, já pedisse a validade desses convênios. Então, qual é o problema desse processo? Conselheiro Malheiro, é... Senhor presidente, senhora revisora, é uma questão de ordem, o conselheiro relator... É, mas como eu vou votar com o conselheiro relator, não seria boa a gente dar andamento? Eu queria fazer essa questão de ordem, porque, como eu vou votar com o relator, eu queria fazer essa questão de ordem e ver se a gente poderia... Eu vou acompanhar o relator, não é? Eu vou acompanhar. Tem algum problema? Não? A ausência do conselheiro relator... Não vai modificar, não vai modificar, não é? Então, vou dar andamento. Continua, nobre conselheira relatora, revisora, perdão. Por não, senhor presidente. Qual era a divergência? A divergência é uma divergência que o conselheiro Malheiro vem colocando em todos os processos com relação a convênio, que é a equipe técnica, ela se aprofundar mais nos convênios. Só que aí nós pedimos à secretaria, na verdade, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, que nos mandasse o prazo de vigência desses convênios. E todos, só que eu não posso colocar esse documento nos autos, porque eu teria que fazer toda de novo a análise, encaminhar a DAF, encaminhar o Ministério Público, mas eu estou com a documentação aqui e pegando o princípio da verdade real, só queria dizer que todos os convênios, todos estão para a vigência de 2017. Então, o voto seria, considerando que o gestor da FAPAC não enviou no rol dos responsáveis o número do CPF, endereço e período de gestão, não atendendo a nossa orientação da nossa Resolução 62, considerando a ausência de informação, quanto o tipo de licitação, quanto ao critério mais vantajoso, foi superado pela defesa do gestor? E, considerando a ausência de informações quanto à prestação de conta dos recursos repassados a título de auxílio financeiro a pesquisadores, que aí é que foi o grande problema, e que foi recomendado pela área técnica que, nas próximas prestações de conta da FAPAC, seja informado o respeito da situação da prestação de conta desse recurso, considerando que, com base em informações fornecidas pela direção da FAPAC, de que os recursos repassados por meio de contrato e convênio têm as suas vigências posterior ao exercício de 2013, assim sendo, em prestígio ao princípio da unidade, universalidade e anualidade vigente do direito pátio da Lei Federal 4.320, art. 2º CAPT, tais ocorrências não podem ser apreciadas nos presentes autos, e que terão suas contas prestadas dentro dos respectivos exercícios, considerando que cada termo de convênio ou contrato exige uma prestação de conta em separado, determino que a DAF, por meio de sua inspetoria correspondente, faça acompanhamento desses eventos, assim sendo, voto pela regularidade com ressalvas contas da FAPAC exercício de 2013. É o meu voto. Então, meu voto é exatamente como o relator. Em votação, este processo também já foi votado por todos os senhores. A conselheira... Alguma dúvida pode... Tá, tá. Então, então... Conselheira Maria de Jesus... Por quê? Senhor presidente... Ah, é verdade, é verdade. Ela está votando... Senhor presidente, a questão de arte só vê como foi a votação? Eu acho até que eu tenho esse de copo, mas é o... Este voto, o conselheiro José Augusto votou com o relator, o conselheiro Maneiro votou pela tomada de conta e irregularidade, Cristóvão seguiu, a nobre conselheira votou com o relator, é a Nalupe de vista. Ela acompanhou o relator. E só quem não tinha votado foi eu. Do conselheiro... Relator, revisou. Relator. É o relator, ela acompanhou... Relator, ela votou com o relator. Seu relator. Então, agora passamos a pauta, propriamente dita, com o processo 17.261, tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Excelência, desculpe-me, talvez por um pequeno equívoco, esses dois processos, 17.261 e 19.018, tenha vindo a pauta, mas já foram julgadas na sessão anterior, não posso fazer mais nada a respeito, por conseguinte, eu solicito que se retirar de pauta, porque já estão julgados, já disse na sessão anterior, sem efeito. Muito obrigado. Agradeço ao nobre conselheiro relator. Será esse processo, então, será um retirado de pauta, visto que já foram relatados. Passamos ao processo 20.209, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Tratam os autos tomada de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Tomaturgo, referente ao exercício de 2014, que tem como responsável o senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito municipal à época. Orçamento do município estimou receita e fixou despesa de exercício na ordem de 38.147.000,00 e arrecadou 35.004.000,00 A DAFA aponta inicialmente abertura de créditos adicionais de forma irregular, por não indicarem fonte de recurso, no entanto, a execução de despesa foi menor que a prevista, não havendo, portanto, assim, execução de despesa não autorizada. Nos grupos, a despesa executada atingiu 35.474.724,00 reais. Pessoal em encargo 57,56% dessas despesas, saúde 14,88%, administração 14,71%, balanço financeiro consolidado apresenta salto para o exercício milieu para o exercício seguinte 2,097,000. No saldo de conciliações bancárias, disponibilidade apontada de 1,584,000,00, faltando comprovar 513,000,00. Demonstrativo de resto a pagar 892,000,00, elevando o valor de resto a pagar agora para 2 milhões 529 mil, limites constitucionais na saúde 15,22%, na educação 27%, na remuneração dos profissionais do magistério 53,82%, não atendendo assim o limite de 60% da lei do Fundeb, foi transferido ao Poder Legislativo 6,76%, dentro do limite constitucional, despesa com pessoal 64,83%, portanto acima do valor da despesa da LRF, nível de endividamento 15,16% da receita corrente líquida, houve ainda falta no envio de documentos relativos ao pagamento de subsídios dos agentes políticos, foram feitas aquisições sem licitação na ordem de 3 milhões 171 mil 357 reais e 33 centavos, a DAFA ainda aponta empenho sem finalidade pública na ordem de 19.200 reais. O gestor foi citado e aí o contador também e numa defesa conjunta apresentada as folhas 114 a 123, sanam algumas folhas, algumas falhas, que é a abertura de créditos adicionais sem indicação da existência de recursos e a confirmação do saldo apontado inicialmente de 513 mil, eles agora comprovam esse saldo, inconsistência no demonstrativo das variações patrimoniais. A segunda espetoria apresentou um novo relatório, concluindo em relação às contas de governo, pela emissão do parecer prévio, considerando irregular essas contas e nas contas de gestão, também pedindo a irregularidade com outras, com o elenco das falhas apontadas. O doutor do Ministério Público Especial de Contas, através do seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, se pronuncia às folhas 108, 148 e 153. É o relatório, senhora. Agradeço o nobre conselheiro relator com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. A tomada de contas em mesa, como visto, tem responsabilidade do senhor Aldemir da Silva Lopes, do prefeito de Marechal Talmaturro, em 2014, e foi instaurada por solicitação da DAF. A segunda gestão pronunciou suas folhas 5 a 48 e depois folhas 127 a 141. Foi citado o gestor, conforme folhas 104, e o contador, senhor Rodinei Barbosa da Silva, por sugestão desse Ministério Público, tendo os dois apresentado uma única defesa. Verifica-se o descumprimento da Resolução 87 do Tribunal, pelo envio fora de prazo da matéria, conforme estipulado no artigo 2º, parágrafo 2º, item 1º, a linha A, da referida resolução, e também no parágrafo 1º do artigo 23 da Constituição Estadual. A análise realizada constatou as seguintes ocorrências. Nas contas de governo, número 1, execução orçamentária deficitária em R$ 1.895.713,30, sem saldo do exercício anterior para a cobertura do déficit, em desacordo com a Lei Complementar 101, artigo 1º, e 48 da Lei também Federal, R$ 4.320. 2º, descumprimento do gasto mínimo de 60% das verbas do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério, em desacordo com as disposições constitucionais transitórias e o artigo 22 da Lei nº 11.494, no encaminhamento do parecer do Conselho do Fundeb, infringindo-se a Lei nº 11.494, descumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal do município, passando-se aí 6,56% do teto, em desacordo com o artigo 169 da Constituição e o artigo 19, item 3º da Lei Complementar Federal, 101. 5º, não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal do Poder Executivo do município, atingindo-se 64,83% da base de cálculo, em desacordo com o artigo 20, item 3º, letra B, da LRF. Não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, em desacordo com o artigo 9º da mesma Lei Complementar Federal. E déficit número 7, financeiro, apurado no período com passiva descoberto de R$ 4.231.485,52, também em desacordo com o artigo 9º da LRF. Nas contas de gestão, e o colega Sérgio numera como o 8º, não comprovação da evolução do patrimônio líquido. 9º, não comprovação dos subsídios pagos aos agentes políticos. 10º, contratação direta fora das hipóteses previstas para dispensa e inexigibilidade de licitação, de prestadores de serviço de assessoria contábil e financeira, manutenção de computadores e acesso à internet, aquisição de matérias odontológicos, gêneros alimentícios e combustíveis, da ordem de R$ 3.171.375,33, com destaque para aquisição de combustível de quatro postos diferentes, no valor total de mais de R$ 2.500.000,5, que corresponde a 81,63% de todos os pagamentos feitos sem licitação. E 11º, a ausência de criação do sistema de controle interno, em desacordo com as Constituições Estadual e Federal e a Resolução 76 do Tribunal. A DAF colocou ainda como irregularidade descumprimento dos princípios que regem a administração pela falta de comprovação da finalidade pública na execução de despesas, pois os seus históricos foram redigidos de forma precária, sendo que o histórico dos empenhos continha apenas a descrição, entre aspas, pela despesa empenhada. Nesse sentido, correta a análise da DAF quanto à falta de clareza no preenchimento do histórico de empenho. Contudo, pelo CNPJ do credor, verifica-se que a empresa contratada foi a Aerobran Taxi Aéreo, que atua no ramo de transporte aéreo de passageiros não regular e de cargas. Consultando empenhos emitidos para o mesmo credor, encontramos 28 empenhos com a indicação dos fregões presenciais número 9, de 2013, e 2, de 2014, preenchidos minimamente de forma correta, onde apenas um não estava adequado. Diante deste fato, excepcionalmente, não acatamos a orientação da área técnica da irregularidade deste item. Ante o exposto, opina-se pela emissão de parecer prego, considerando irregulares as contas de governo de Marechal Tamatogo, exercício de 2014, pelos fatos noticiados nos itens 1 a 7 deste parecer. Segundo, pelo julgamento da prestação de contas de gestão, como irregular também, com base nas letras A e B da linha E do inciso 3º do artigo 51 da mesma lei, ante os fatos noticiados nos itens 7 a 10 deste parecer. Terceiro, pela aplicação de multa do item 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38, ao senhor Aldemir da Silva Lopes, para cada um dos fatos, objeto dos itens 7, 10 e 11 do parecer. Quarto, pela aplicação de multa e sanção, com base na mesma regência, ao senhor Rodinei Barbosa da Silva, contador da matéria, pelo que se noticia no item 8 deste parecer. Quinto, pelo encaminhamento de cópia da decisão a ser proferida ao Conselho Regional de Contabilidade, para conhecimento da sanção aplicada ao contador indicado. Sexto, pelo encaminhamento de cópia da apurada ao Ministério Público Estadual, para as previdências que entenderam adotar em face do que foi noticiado no item 10, sobre contratação fora das hipóteses de afastamento. É o parecer, excelência. Agradeço ao Ministério Público, com a palavra o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Após a instrução do processo, restaram como falhas na prestação de contas 1. Execução deficitária do orçamento, na ordem de R$ 1.895.000,00. O não cumprimento do limite mínimo de 60% na aplicação dos recursos oriundos do Fundeb, com a remuneração dos profissionais do magistério. A ausência de parecer do Conselho do Fundeb. A despesa de pessoal acima do limite máximo de 60% da receita corrente líquida no município e no executivo. Não comprovação das metas de resultado primário e nominal, descumprindo o artigo 9 da LRF. Inconsistência na comprovação do patrimônio líquido, demonstrando inconsistência do balanço patrimonial, não envio dos dados e informações relativas aos subsídios pagos aos agentes políticos. Realização de nove contratações sem licitação, no montante R$ 3.171.375,00. Não implantação do controle interno, apesar de contratar da consultoria específica para o fato. despesas sem comprovação da finalidade pública, no valor de R$ 20.648,00. Dentre as diversas irregularidades verificadas na presente tomada de contas, ressaltamos inicialmente a irregularidade relativa ao déficit orçamentário, apontado no relatório TEC como déficit de execução orçamentária, no valor de R$ 1,895,00. e apontado também na pronúncia do doutor Parquet, que aponta também na existência de saldo de exercício anterior para cobertura do referido déficit. Ocorre que, de acordo com os dados próprios, com os próprios dados constantes no processo, esse déficit não se confirma, porque foi lançado a despesa orçamentária de R$ 36.899.000,00 e no balanço financeiro, este que evidencia, então, a sua movimentação, o lançamento da despesa foi empenhada, houve aqui uma pequena confusão no seguinte, foi tratado receita orçamentária, confundindo ela com receita prevista no orçamento, são coisas distintas. Então, quando eu misturo receita orçamentária, a receita orçamentária é a execução do orçamento e no relatório ele nos leva, às vezes mistura e trata os dois como sinônimos e isso não é verdade. Então, eu tenho receita orçamentária, é a minha receita efetiva, então, às vezes eu até prefiro só falar em financeiro, que é para não ter esta confusão aqui, porque, às vezes, é confundido uma situação com a previsão que está lá inicialmente na lei orçamentária e não é a mesma coisa. E depois nós temos uma outra falha, que há um superávit financeiro do exercício anterior, que não é saldo financeiro, é após a retirada do resto a pagar e no relatório ele, às vezes, aparece com dois valores diferentes no mesmo relatório e isso levou à necessidade, na citação de comprovação de um determinado saldo, o gestor comprova, mas se esses dois números não forem o mesmo, aquele não é o saldo real, eu teria que ter um outro saldo. Então, entendo que não houve esta situação de déficit de execução orçamentária, porque o orçamento foi realizado aquém do valor que estava na lei orçamentária e em nenhum momento se diz que nenhuma rubrica foi ultrapassada, então, entendo que não houve esta situação, portanto, de déficit orçamentário. Aí há uma confusão com relação a restos a pagar processados e não processados e aí se apontou um saldo financeiro no exercício e o contador vem e aquele saldo que antes não estava sendo comprovado, no exato valor que foi dimensionado na instrução, ele é comprovado, ocorre que ele gera dúvidas, daí então a necessidade de uma tomada de contas para verificação disso. E assim sendo, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo do prefeito Aldemir da Silva Lopes, referente ao exercício de 2014, em virtude das irregularidades apontadas nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 inicialmente mencionados, que é o limite, a não aplicação de 60% do Fundeb na remuneração do magistério, a ausência de parecer do Conselho do Fundeb, a despesa de pessoal acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal, tanto para o município quanto para o executivo, não comprovação das metas de resultado primário e nominal. por julgar irregulares as contas de gestão do senhor Aldemir da Silva Lopes, com fundamento no artigo 51, inciso 13, linhas A, B e C, pela condenação do gestor à devolução de R$ 119.648,00, dispendidos com despesas sem finalidade pública, que seria o contrato de R$ 99.000,00 para consultoria, para implantação de controle interno, sem que este efetivamente acabasse sendo implantado e sem que a consultoria apresentasse qualquer resultado, R$ 19.200,00 referente à despesa sem histórico específico no empenho, mesmo ocorrendo com uma despesa de R$ 1.448,00, pela aplicação de multa ao gestor de 10% desse valor. Como houve compras sem licitação pela aplicação de multa de R$ 14.780,00, porque se nós aplicássemos aquele valor por licitação, que é interessante até a gente mencionar, esse valor atingiria R$ 32.170,00, pela abertura de tomada de contas especial com vistas a apurar o efetivo saldo contado para o exercício seguinte e a comprovação da sua efetiva existência na conta bancos, para apurar a existência de sobrepreço e o superfaturamento nas novas contratações, porque se a gente aponta que as contratações estão sendo feitas sem licitação, isto é um indício que necessita de apuração. Então, simplesmente aplicar a multa não traz efetividade. Então, toda vez que a gente aplicar ou verificar um indício de irregularidade, nós deveríamos verificar se há sobrepreço. Então, estou pedindo isso aqui na tomada de contas. A legalidade dos pagamentos dos agentes políticos pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo e após o penaltiamento dos autos, é como voto, senhora. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. O põe o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra? Excelência, eu pediria para tirar de pauta este processo. Retirado de pauta o processo 20.561, passamos ao processo 23.414. Continua como relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheira, a quem concedo a palavra. Obrigado, Excelência. trata agora o presente processo de uma consulta formulada pelo diretor-presidente de Imurbe, senhor Edson Regal de Viana Neto, solicitando o posicionamento desta Corte sobre alguns questionamentos relativos à formalização e duração de contratos administrativos. E é um assunto interessante porque ele traz a nova lei, lei de 2016, portanto, uma lei recente, lei do ano passado, a lei que ainda está tentando entrar em operação, uma lei boa, uma lei que veio, infelizmente, só para empresas e sociedades de economia mista, que é a lei 13.303, e que traz algumas inovações boas com relação ao processo licitatório, com relação à negociação, com relação à possibilidade de inverter a sequência e a ordem da licitação comum de hoje. Então, ela permite, depois dos lances, se fazer uma nova negociação, tanto nos pregões quanto na abertura dos processos normais. Mas a dúvida apresentada pelo senhor Edson Regal de Viana Neto não é com relação à execução disso, nem com relação aos planejamentos, e a lei é bastante extensa, ela dá, inclusive, um prazo para que as empresas façam sua adequação ao modelo estipulado, e esse prazo ainda não venceu. Mas a consulta é especificamente sobre dois itens. O primeiro é o seguinte, no que se refere às empresas públicas regidas sob a égide da Lei 13.303, é possível a formalização de contrato com prazo superior a um ano, superior ao período de vigência da respectiva dotação orçamentária? Lembramos que na 8.666, ele diz, fica restrito aos créditos orçamentários. E no artigo 71 desta nova lei, ele não diz nada, ele só diz que pode ir até cinco anos. E isso é interessante, só que nós temos que ler isso, combinando a interpretação com a Constituição Federal e com a Lei 4.320. Tanto a DAF quanto o Nobre Parquê, entendem que efetivamente pode ter duração de um ano, passando de um lado, portanto maior, porque é até cinco anos, então poderia ter, mas fazem a mesma observação que tem na 8.666, que é de que os contratos não podem ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários. Se nós olharmos como nós vimos antes, às vezes a gente diz, então só posso terminar o contrato dia 31 de dezembro. Eu entendo que esta regra nova, e sem ferir a Constituição, e sem ferir a 4.320, e no fim todos estamos de acordo do que pode ser mais do que um ano e ultrapassar a vigência de um exercício para o outro, é que toda vez que eu vou mudar o exercício, eu tenho que garantir os créditos orçamentários de novo. Então, nesse sentido, acho que todos ficamos de acordo. Com relação à segunda pergunta, se é correto o entendimento de que todos os contratos, inclusive aqueles que não se caracterizam como de serviço de execução continuada, poderão ter duração de até 5 anos. Já comecei entrando na parte da minha conclusão, Excelência, mas este é o breve relatório, o doutor Paquê se pronunciou através do nosso ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery. É o relatório, Excelência. Com a palavra nobre, doutor Mário Sérgio, Ministério Público, para o seu voto. Perdão. Obrigado, Excelência. Como visto, trata-se de consulta, subscrita pelo senhor Edson Viana Neto, diretor-presidente da EMURB, Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, acerca da formalização de contrato com prazo de vigência superior a um ano e respectiva dotação orçamentária, bem como se é correto o entendimento de que todos os contratos poderão ter duração de até 5 anos, em razão da Lei nº 13.303 do ano passado. A terceira IGCA identificou o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade, exceto por não estar acompanhada de parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica da autoridade consulente. Concluiu a análise preliminarmente pelo conhecimento da consulta e no mérito pela possibilidade da realização de contrato pelas empresas públicas, sociedades de economia mista, com prazo de vigência superior a um ano, observando-se a respectiva disponibilidade do crédito orçamentário, bem como a validade da regra do artigo 71 da Lei nº 13.303 para todos os contratos daquelas estatais. Com efeito, a referida Lei nº 13.303 dispõe sobre o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista, estabelecendo a forma de estruturação destas entidades, assim como as regras de licitações e contratos a elas aplicadas. Um de seus destaques está no artigo 71, que definiu o prazo de cinco anos para as contratações das estatais, que podem ser ampliadas diante de certos pressupostos. Portanto, em resposta à primeira indagação, entendemos ser possível a formalização de contrato com prazo superior a um ano, respeitando-se as regras orçamentárias, conforme o parágrafo 1º do artigo 167 da Carta Federal. Em relação à segunda indagação, entendemos que o legislador generalizou a duração dos contratos, que não deverá exceder a cinco anos, salvo as hipóteses previstas em que poderão ter duração superior, não fazendo ressalvas quanto aos contratos de serviço de execução continuada. Desse modo, endossamos as conclusões da área técnica e opinamos por que a presente consulta seja respondida naquele mesmo sentido, acrescido, eventualmente, das considerações desse pronunciamento. É o parecer. A palavra nova, conselho relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, da forma como já viemos falando, o novo artigo 71, ele só diz assim, a duração dos contratos regidos por esta lei não excederá cinco anos contados a partir de sua celebração, exceto, e aí dá dois, que inclusive é uma exceção para majorar os cinco anos. A nova norma não faz referência à vinculação da vigência dos créditos orçamentários, como tem na outra regra. Mas esse, no entanto, tem que ir sendo garantido, sob pena da obrigação da rescisão contratual do gestor, para não se ferir em outros regramentos, como os contidos na Lei 4.320 e o artigo 67, inciso 2, e parágrafo 1º da Constituição Federal, cuja forma e etapas devem, inclusive, estar previstas no termo contratual. Então, no que se refere às empresas públicas, se é possível a formalização de contrato com prazo superior a um ano, sim, todos dissemos que sim, com esta observação, então, da manutenção dos créditos, pelo menos, realimentação dos mesmos. Do mesmo modo, é correto o entendimento de que todos os contratos, inclusive aqueles que não se caracterizam como de serviço de execução continuada, poderão ter duração de até cinco anos, a nova regra não traz nada. Então, pode sim, porque a exceção que ela faz é para aumentar e não para reduzir. Então, assim sendo, voto pela resposta nesses termos da consulta, nos termos, então, aqui propostos, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Compoio o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator, presidente. Conselheira do Sine Benício. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 13.869. Continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Aqui em Conselho da Palavra. Eu pediria para retirá-lo também de pauta, Excelência. Retirado de pauta, passamos ao processo 23.420. Continua com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo da apuração da responsabilidade, o senhor Gessi Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chapuri, em face do não cumprimento de decisão contida no item 2 do Acórdão 704 da Primeira Câmara e, por isso, estamos trazendo ele ao pleno, que estabeleceu um prazo de 60 dias para o Legislativo realizar a inserção dos dados relativos a quatro processos licitatórios no portal de licitações do LICOM solicitado pela DAFO. Aberto a este processo, o mesmo foi registrado e autuado, encaminhado à DAFO. O LICOM constatou, através de consulta aos processos cadastrados no referido portal desta Corte de Contas, que o Legislativo de Chapuri não cadastrou eletronicamente quatro processos licitatórios referentes a cartas convites de número 1 a 4 de 2006, descumprindo, assim, determinação contida naquele acordo. Então, regularmente citado, o gestor, através do Diário Eletrônico de Contas, para apresentar a defesa, não aproveitou a oportunidade que é dando-se inerte o doutor Ministério Público Especial de Contas, se pronuncia através do ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Pretende-se a responsabilização do senhor Gessi Nascimento da Silva, então presidente da Câmara de Chapuri, por descumprimento ao Acordo 704 de 2016 da Primeira Câmara, desta Corte, que fixou 60 dias para inserção no portal de licitações do Tribunal, o LICOM, das informações exigidas pela Resolução 97. Com efeito, foi citado para a defesa responsável, que não aproveitou a oportunidade. Ante o exposto, tendo em vista a falta de apresentação de qualquer explicação ou excludente, esse Ministério Público de Contas, pela procuradora Ana Helena, sugere a aplicação de multa de que tratam os itens 2º e 4º do artigo 89 da lei orgânica do Tribunal, dosada a critério do plenário. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, pela aplicação de multa, surgir se nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chapuri, à época, no valor de 3.570, nos termos do artigo 39, 89 da lei complementar 38, em função do não cumprimento de decisão contida no Acordo 704 da Primeira Câmara. Pela notificação do atual gestor, e aqui eu ia simplesmente falar na ciência, mas, no entanto, nós mantemos os históricos das licitações anteriores, então é importante que, mesmo em atraso, elas ainda sejam registradas, então, para que o atual gestor proceda a essa atualização do portal das licitações no prazo de 45 dias, pelo encaminhamento à DAF, pela comunicação à DAF, para acompanhamento do cumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relator, senhor presidente. Conselheira do Senado Início. Com a relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com a relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. A decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 17.315. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Cuidos autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Feijó, referente ao exercício de 2012, e responsabilidade do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, prefeito municipal da época. A documentação foi protocolada neste tribunal, apeliçou o prefeito Rameli da Silva Albuquer, 1º de abril de 2013, mediante expediente de folha 02, dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual, e na Resolução do TCE 62 de 2008. A DAFO, segundo o IGCE, emitiu relatório técnico de folhas 116 a 135, com a documentação complementar de folhas 136 a 151. As folhas 136 e 134, item 12, a equipe técnica relacionou as falhas e as irregularidades apuradas na prestação de conta. Diante das inconformidades apuradas pela análise técnica, o ex-gestor e o responsável pela remessa dos documentos, que integram a prestação de contas, foram regulamente demandados as folhas 155 a 156, 158, 176, 177 e 219. O senhor Raimundo Ferreira Pinheiro manifestou-se as folhas 157 e 223 a 237. Por sua vez, o senhor Rameli da Silva Albuquer, que enviou, através do expediente de folha 159, os documentos de folha 160 a 163, referente ao Fundeb, exercício de 2013, portanto, sem ligação com o exercício hora enfocado, e os que formam o anexo 2. Posteriormente, solicitou por seu advogado a juntada da petição de folha 203 e 204, com a documentação que integra o anexo 3. A equipe da segunda IGCE examinou os documentos acostados aos autos e emitiu os relatórios técnicos conclusivos de folha 210 a 215, 239 a 243, concluindo que a defesa conseguiu sanar apenas a irregularidade relativa à ausência do instrumento legal que fixou os subsídios dos agentes políticos, que veio acompanhado do responsável do respectivo demonstrativo de pagamento, assim como as fichas financeiras, conforme comprovantes de folhas 12 e 18 a 35 do anexo 3, permanecendo, contudo, sem alteração às demais impropriedades apontadas. O Ministério Público Especial, junto a este tribunal, manifestou-se as folhas 198 a 200, 248 a 241, em pronunciamento da palavra, o senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. É a prestação de contas do prefeito de Feijó, em 2012, senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, encaminhada por seu sucessor, o senhor Hammerli, e da Silva Albuquerque. A documentação foi enviada tempestivamente. A segunda IGCE pronunciou-se as folhas 116 a 135, houve a citação dos gestores, conforme folhas 155, 156 e 158. Após a citação, após o mandado de citação, somente foi apresentada a defesa referente ao expediente de folhas 158. A segunda IGCE emitiu o relatório complementar as folhas 167 e 169 e relatório conclusivo de folhas 184 a 192. Após o contraditório, restarão as seguintes falhas e irregularidades. 1. Falta de peças obrigatórias exigidas pela resolução vigente do Tribunal de nº 62. Quais sejam, relatório circunstanciado da análise da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional produzido pelo controle interno. Demonstrativo de concessões e comprovações dos suprimentos de fundos. Demonstrativo de doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso. Demonstrativo dos contratos, convênios, acordos e ajustes. Demonstrativo das obras contratadas. Cópia dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos, com demonstrativo dos valores efetivamente pagos. 2. Falta de assinatura do contabilista, nas demonstrações contábeis. 3. Execução orçamentária deficitária, em R$ 2.880.942,00. 4. Não comprovação da totalidade do saldo transferido para o exercício seguinte do balanço financeiro, pendendo de comprovação, R$ 668.099,16. 5. Inconsistência do balanço patrimonial. 6. Envio do inventário de bens móveis e imóveis, de forma incompleta, não analítica, faltando todas as informações do bem. 7. Descumprimento dos limites de despesa com o pessoal, infringindo-se os artigos 19, item 3º, 20, item 3º, letra B, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 8. Descumprimento do artigo 29, letra A da Constituição, pelo envio ao Poder Legislativo, de 7,94% da receita arrecadada no exercício anterior, quando o máximo permitido seria de 7%. E, finalmente, não comprovação de procedimento licitatório para aquisição de material de consumo e para contratação de serviços em valores que superam a dispensa de licitação. Os gestores carregaram novas informações e documentos aos autos, dando origem aos relatórios complementares de folhas 210 a 215 e 239 a 243, cuja análise deu por saneada a falta das informações atinentes aos pagamentos dos subsídios dos agentes políticos, permanecendo as demais pendências assinaladas nos relatórios anteriores. Quanto ao senhor Anner Lida Silva Albuquerque, prefeito a partir de 2013, entendo diz o colega Sérgio Cunha que as justificativas apresentadas são razoáveis, pois encaminhou a documentação de que dispunha. Além disso, o prefeito responsável pela gestão do ano anterior foi regularmente citado para sanear eventuais faltas de documentação de informações para regularizar o feito, razão pela qual não vislumbro a possibilidade de qualquer imputação ou sucessor. Desse modo, a opinião é pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a matéria, com base nas letras B e C do item terceiro do artigo 51 da lei orgânica do tribunal. Em destaque, pela condenação do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro ao recolhimento de R$ 668.099,16 ao Tesouro Municipal nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 e 54 da mesma lei pelo saldo não comprovado transferido para o exercício seguinte. Terceiro, pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Ferreira Pinheiro com base nos artigos 88 e item 2º do artigo 89, ou seja, multa acessória e multa sanção pelo que foi apontado nos itens 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8 e 9 deste parecer, que configuram graves infringências às normas legais. pelo remesso do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar em razão da falta de licitação noticiária. É o parecer. A palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, meu voto é idêntico ao parecer ministerial. Quando ele, bem elaborado pelo novo procurador, ele relatou dos números 1 ao 8 e no meu voto eu destaco as letras de A a I. No mesmo sentido as alterações. Então, não vou ler tudo de novo. São as mesmas coisas dadas já lidas pelo nobre procurador. E faço isso, eu voto pela emissão de parecer breve também considerando irregular o presente prestação de conta orçamentária do Conselho de 2018 e a responsabilidade do senhor Raimundo Ferreira primeiro, prefeito municipal da época em face das impropriedades destacadas neste voto já aqui falado e bem explícito pelo novo procurador aonde ele destacou do número 1 a 8 e eu destaco as letras A a I no meu voto idêntico. em destaque pela emissão de acordo determinando 2.1 a condenação do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro a devolver aos cofres municipais no prazo de 30 dias devidamente corrigido a crescida de juros legais nos termos do artigo 54 capítulo 38 e 93 a importância de 668.099 reais e 16 centavos relativo ao saldo financeiro não é totalmente comprovado 2.2 aplicação de multa ao senhor Raimundo Ferreira Pinheiro no valor correspondente a 10% da importância da condenação acima imposta assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de feijó de tudo dando ciência a este tribunal de conta 2.3 aplicação de multa ao senhor Raimundo Ferreira Pinheiro no artigo 88 inciso 2 da lei completar estadual 38 no valor de 7.140 reais a ser recolhido em favor do tesouro do estado há prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de contas em face das impropriedades falta das assinaturas do contabilista responsável pela elaboração da demonstração do contábil execução orçamentária de evitária inconsistência do balanço patrimonial envio do inventário de bens móveis de forma incompleta excesso de despesas com pessoal do poder executivo municipal excesso dos repassos efetuados ao poder legislativo municipal e realização de despesas sem licitação a notificação do atual prefeito municipal de feijó para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela análise técnica devendo 2.4.1 reconduzir imediatamente os valores das despesas de pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação 2.4.2 observar a determinação da resolução TCE 76 de 2012 que trata da estruturação e do funcionamento do sistema de controle interno 2.5 a comunicação da aprovada do Ministério Público Estadual para a dotação das providências que entender pertinente diante do 2.5.1 do repasse a maior a Câmara Municipal configurar o fato típico de previsto no inciso 1 do parágrafo segundo do artigo 29 de A da Constituição Federal de 88 e 2.5.2 da não comprovação de realização de procedimento licitatório para os casos em que a lei Federal 8666 prevê obrigatoriedade 3. Após as formalidades de estilo encaminhamento de cópia dos autos da Câmara Municipal de Feijó em cumprimento do artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha isso conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheira do Siné Benício conselheira Ana Lu Maria relator conselheira Maria de Jesus acompanha o voto relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 21.695 continua como relator conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente presidente do processo foi registrado e autuado em cumprimento ao item 3 da decisão contido no acordo 9.153 de 19 de março de 2015 folha 7 e 8 exarado nos autos do processo 13.852 de 2010 referente a prestação de conta prefeito municipal de Santa Rosa do Purus exercício 2009 responsabilidade do senhor José Brasil Barbosa da Silva prefeito municipal à época referida a decisão determinou a instalação de tomada de conta especial nos termos do artigo 44 da lei complementar estadual nº 98 e 93 para a apuração dos valores pagos aos agentes políticos da localidade a título de subsídios no período enfocado 3 o processo foi encaminhado a DAFO que realizou diligência junto à Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus solicitando através do expediente folha 19 e 20 os documentos 3.1 ata de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos relativos exercícios 2009 relação dos secretários com seus respectivos atos de nomeação e exoneração fichas financeiras dos agentes políticos prefeito vice-prefeito secretário municipal se houver recibo do 13º salário e férias no referido exercício encaminhar o ato legal que regulamentou o recebimento ou a declaração de inexistência 4 em atendimento da solicitação da DAFA o senhor Valdemar Pinheiro Caxinauá prefeito municipal exercício apresentou através do expediente folha 21 a documentação de folha 22 a 75 do exame de documentos apresentado pelo gestor a equipe da segunda IGCE está especificada as folhas 76 a 86 posteriormente o senhor revelino da Silva Mota prefeito municipal de Santa Rosa do Porus apresentou o documento de folha 94 a 114 em entendimento a notificação de folha 92 relativa ao pagamento efetuado a senhora Maria do Socorro Siqueira Moura secretário de Educação e o senhor Anselmo Teixeira de Souza secretário de Agricultura sendo apurado pela segunda IGCE a impossibilidade de aferição da totalidade dos valores pagos em face da documentação incompleta fichas financeiras que segundo o gestor se deu por não constatare no programa de folha de pagamento assim sendo a instrução sugere ao pleno da corte a condenação do responsável a devolver aos cofres municipais montantes impugnado a folha 84 regulamente citado a folha 91 senhor José Brasil Barbosa da Silva não apresentou a este tribunal nenhuma resposta conforme o certidão da Secretaria das Sessões Ministério Público Especial junto a este tribunal se manifestou a folha 130 e 131 pronunciado a metade dos sentidos para o procurador senhor Sérgio Nery de Oliveira o relatório com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento trata-se de tomada de contas especial para aferição da conformidade ou não dos subsídios dos agentes políticos de Santa Rosa do Purus do Executivo de Santa Rosa do Purus instaurada por força do acordo 9.153 do plenário desta corte a segunda GCE aglosou 102.770 reais e 34 centavos pagos sem previsão legal aos secretários Francileudo Silva Dávila Marcondes Barroso de Araújo Odeísa Gomes Coelho Alisson Bandeira da Silva Francisco Augusto Caxinauá João Júlio Brandão Eliseu Ribeiro Veríssimo e Francisca Souza da Silva foi citado o senhor José Barbosa da Silva prefeito no período para o contraditório notificado o atual prefeito da unidade senhor Rivelino da Silva Mota para apresentar as fichas financeiras da senhora Maria do Socorro Siqueira Moura secretária da educação entre janeiro e abril do período e do senhor Anselmo Teixeira de Souza secretário de agricultura em 2009 O prefeito anterior não se defendeu e o atual encaminhou parte dos documentos complementares requisitados nos quais não constam excessos Isto posto e nas condições do apurado concordamos com a responsabilização do senhor José Brasil Barbosa da Silva pelo aludido valor impugnado ou seja R$ 102.770,34 acrescido de correção monetária juros e multas com base nos artigos 88 e item 2 do artigo 89 ambos da lei complementar 38 na forma do caput do artigo 54 do mesmo diploma bem como encaminhamento do caso ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual sugere-se ainda autorização de cobrança judicial da dívida em caso de não comprovação de seu recolhimento perante esta corte em 30 dias do trânsito injulgado da matéria com base no artigo 163 do regimento interno da corte é o parecer Palavra do Nobre Conselho Relator para proferir o seu voto Obrigado senhor presidente A tomada de conta foi instaurada em face da determinação ocorrida no item 3 do acordo de 1553 A DAFO apurou a regularidade dos valores pagos a título de subsídios ao prefeito municipal e ao vice-prefeito e ao secretário municipal de obras e serviços urbanos do outro lado constatou a descumprimento da constituição federal nos pagamentos efetuados aos demais secretários municipais relacionados à folha 84 demonstrativo dos valores pagos aos secretários além dos subsídios em face do pagamento indevido de adicionais e gratificações que totalizaram um valor de 102 mil 770 reais e 34 centavos em relação aos valores pagos a título de 13º salário e férias o Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário decorrente ação direta de constitucionalidade sobre o tema o seu ministro Marco Aurélio decidiu que no artigo 39 para a 4ª Constituição Federal 88 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário assim sendo excetuando-se os valores relativos aos 13º e férias no valor de 5.114 reais e 44 centavos consoante demonstrativo de folha 78 a 79 o montante pago indevidamente aos secretários municipais foi de 97.665 reais e 87 centavos embora regulamente citado para tomar conhecimento do registro e autuação deste processo e apresentar defesa o gestor não se manifestou a folha registrada a folha 115 entre os postos eu voto pela condenação do senhor José Brasil Barbosa Silva devolver os cofres do Tesouro Municipal de Santa Rosa do país no prazo de 30 dias devidamente corrigidos a crescimento de juros legais nos termos do artigo 54 com a complementação estadual 38 93 a importância de 97.655 reais e 87 centavos referente ao montante pago sem aparo legal aos secretários municipais relacionados às folhas 84 dos autos já excluídos os valores relativos a 13º e férias em face das considerações destacadas neste voto 2 pela aplicação de multa do senhor José Brasil Barbosa da Silva no valor de 10% a importância a ser devolvida assinada no prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Municipal de Santa Rosa do Purus de tudo dando ciência deste tribunal 3 pela notificação do atual Prefeito Municipal de Santa Rosa do Purus para tomar ciência dessa decisão devendo observar o ordenamento jurídico vigente nos processos remuneratórios dos seguintes dos políticos agentes políticos do Poder Executivo Municipal após a formulidade de estilo pelo arquivamento é o voto passamos a votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto Celeste Conselheira Duciné Benício Conselheira Annalma Maria Conselheira Maria de Jesus Acompanho o voto Celeste Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 20 mil e 23 tem como relator a nobre conselheira Dulcimé Benício de Araújo quem conselha a palavra Obrigada senhor presidente senhor procurador-chefe doutor Mário Sérgio Neres senhores conselheiros senhoras conselheiras trata-se da pressão de contas da Câmara Municipal de Assis Brasil exercício de 2014 o responsável era o seu então presidente vereador Neudo Lopes da Silva a matéria foi encaminhada a esta corte dentro do prazo recebeu manifestação conclusiva da área técnica pela regularidade com ressalvas após a citação e apresentação de defesa e o Ministério Público se pronunciou as folhas 152 153 é o relator senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para seu pronunciamento o relatório técnico apontou em desabono desta matéria as seguintes pares e irregularidades envio do relatório circunstanciado em desacordo com a resolução 87 inconsistências no balanço patrimonial no ativo não circulante no patrimônio líquido contratação de serviços sem o devido procedimento licitatório realização de despesas com diárias sem a devida comprovação de finalidade pública no valor de R$ 13.193,81 ausência do parecer de controle interno pelo que sugeriu a irregularidade destas contas foram citados para defesa os senhores Neudo Lopes da Silva presidente da época e Oséias Dávila de Paula Contador que aproveitaram a oportunidade de defesa análise realizada após a fase de contraditório constatou que os novos documentos carreados sanaram as irregularidades inicialmente catalogadas permanecendo tão somente as falhas pelo envio incompleto do relatório circunstanciado da gestão e pelo encaminhamento intempestível do parecer do controle interno pelo que sugeriu a aprovação com ressalva da matéria verifica-se de fato que o responsável encaminhou o relatório circunstanciado em desacordo com a resolução 87 se resumindo apenas a descrever de forma sucinta a respeito da gestão financeira e econômica da Câmara Municipal constata-se ademais que o gestor enviou o parecer do controle interno fora do prazo e de forma incompleta sem a demonstração da ciência do gestor desacompanhado da portaria de nomeação do controlador contrariando a citada resolução do tribunal antes exposto o Ministério Público de Contas por sua procuradora Nelena opina pela aprovação da prestação de contas da Câmara de CIS Brasil de 2014 considerando-a regular com ressalva com base no item 2º do artigo 51 da lei orgânica do tribunal valendo as pendências mencionadas como determinação para a correção nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilização ou agravamento da classificação da matéria é o parecer com a palavra do conselho relator para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente antes exposto considerando o relatório técnico de folhas 141 a 146 bem como a manifestação ministerial voto pela emissão de acordo julgando regular com ressalvas a prestação de contas da Câmara Municipal de Assis Brasil exercício 2014 de responsabilidade de seu então presidente senhor Neudo Lopes da Silva nos termos do artigo 51 inciso 2º da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalvas a incompletude do relatório circunstanciado e do parecer emitido pelo controle interno exigidos no item terceiro e no item 14 do anexo quinto do manual de referência da resolução terceira número 87 de 2003 e após remesso dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente passamos a votação o conselheiro José Augusto foi relatora conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhores conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira Analu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da nobre relator decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 21.793 continua como relatora a nobre conselheira Dulce Neb em início a quem conceda a palavra 21.792 perdão é justamente 21.792 obrigado senhor presidente trata-se da tomada de contas da câmara municipal de Feijó exercício 2015 autuada em razão do não envio da devida prestação de contas de responsabilidade de seu então presidente vereador Cláudio Eugênio Silva de Oliveira em descumprimento ao previsto nos artigos 23 parágrafo 1º da constituição estadual e artigo 2º parágrafo 2º inciso 1º a linha B da resolução TCE nº 87 de 28 de novembro de 2013 após o registro a atuação e distribuição os autos foram remetidos a DAFA que se manifestou via segunda inspetoria geral de controle externo pela irregularidade das contas apresentadas em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do gestor bem como da responsável pela área de contabilidade senhora Maria Teresa Gomes Machado Cavalcante tendo transcorrido o prazo em Naube embora tenha sido concedida sua dilação ministério 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 de contas em manifestação subscrita por seu ilustre procurador doutor Júlio Zedimelo Neto pronunciou-se as cores 58 66 é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público de contas para proferir seu pronunciamento obrigado excelência trata-se de prestação de contas da câmara de feijó responsabilidade senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira presidente da época encaminhada tempestivamente a esta curso feito foi autuado como tomada de contas por força de comunicação da DAF e posterior despacho presidencial regularmente instruída a área técnica apurou as seguintes irregularidades 1. divergência entre o saldo demonstrado no anexo 13 e os valores apurados na documentação bancária 2. pagamento a maior nos subsídios dos vereadores da ordem de 1.870 3. demonstrativo das licitações de contratos com informações incompletas 4. pagamento em valor superior ao contratado para a empresa Paulo José M. da Silva 5. ocorrência de diversas compras de pequeno valor sem a comprovação do regular processo de licitação dispensa ou inexigibilidade 6. ausência da criação de controle interno regularmente citados o gestor e a contadora senhora Maria Teresa Gomes Machado Cavalcante solicitaram prorrogação de prazo de prazo contudo que daram-se inertes compulsando os autos especialmente os anexos da prestação de contas anual ou da matéria junto ao CIPAC constata-se que letra A o saldo financeiro demonstrado no extrato bancário da conta 202038 dígito 3 do Banco da Amazônia no valor de R$ 1.311,42 refere-se ao dia 30 de 12 de 2015 existindo outro extrato da mesma conta datado de 15 de janeiro de 2016 cujo saldo inicial demonstra um valor de R$ 974,52 seguindo-se a isso alguns lançamentos que zeraram a conta a diferença entre o saldo entre aqueles saldos em 15 de 1 de 2006 é de R$ 336,90 exatamente o valor empenhado em 30 de 12 de 2015 para pagamento de serviços de telefonia portanto conclui-se que a falha ocorreu por erro de conciliação enviada que não contemplou todos os documentos digo todos os lançamentos futuros na conta corrente da Câmara a fim de conciliá-lo ao saldo demonstrado no anexo 13 todavia sem ocorrência de dano ao erário letra B o relatório do controle interno da Câmara foi regularmente enviado conforme anexo 15 documento 16 da PCA disponível no CIPAC para consulta e C na análise dos empenhos relativos aos subsídios dos vereadores não foi identificado o valor empenhado e pago a maior de R$ 1.870 conforme informado pela área técnica ante o exposto feitas estas considerações o procurador João Isidro opina pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base na letra B item 3 do artigo 51 da lei complementar 38 pela aplicação de multa sanção com base no item 2 do artigo 89 ao senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira pelos fatos noticiados nos itens 3, 4 e 5 deste parecer que demonstram graves infringências cometidas a norma legal relativa às licitações e contratos e finalmente pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas que entender cabíveis em razão do que foi noticiado no curso deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 é o parecer a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente ante o exposto e considerando o relatório técnico de folhas 8 a 27 bem como a manifestação ministerial voto pela emissão de acordo julgando irregular prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó exercício 2015 responsabilidade de seu então presidente senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira nos termos do artigo 51 inciso 3 terceiro a linha b da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão de inconsistência quanto ao saldo financeiro evidenciado no respectivo balanço descumprimento dos artigos 37 21 da Constituição Federal e segundo da lei número 8666 barra 93 em razão do dispêndio de recursos públicos sem o devido procedimento licitatório ou justificativa de dispensa ou inexigibilidade considerando a incompletude do demonstrativo apresentado e previsto no item 7 do anexo quinto da segunda edição do manual de referência da resolução TSE número 87 de 2013 pagamento realizado em valor superior ao contratado para a empresa Paulo José M. da Silva e ausência de controle interno fixação de multa prevista no artigo 89 inciso 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso 2 e 3 da resolução TSE número 30 barra 96 ao senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira no valor equivalente a 7.140 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 instauração de tomada de conta especial com fundamento no artigo 44 parágrafo 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 para apurar seus pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da construção da construção federal bem como de processo autônomo para verificar a legalidade da contratação do senhor jurgleison souza da silva como controlador interno da câmara municipal de feijó remessa de cópia do apurado após o trânsito em julgado por esta cor de contas ao ministério público do estado do acre e a dafo e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como o voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiras agradeço a invotação conselheiro José Augusto opõe a excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora conselheira Malu Maria com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos de voto da nobre conselheira relatora passamos agora ao processo 20.225 continua como relatora a nobre conselheira conselheira Maria perdão Dulce Neb e Nício de Araújo é quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se da tomada de contas da Câmara Municipal de Brasileira exercício 2014 autuada em razão do não envio da devida prestação de contas de responsabilidade de seu então presidente o vereador Mário Jorge Gomes Fies que ainda descumprimenta o previsto nos artigos 23 parágrafo 1º da Constituição Estadual e segundo parágrafo 2º inciso 1º a linha B da resolução 87 desta corte após o registro autuação e distribuição a DAF se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas pela Câmara Municipal de Brasileira a obediência prevista no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como os princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada citação do gestor tendo transcorrido prazo em nalpes Ministério Público de Contas por meio do serviço de Procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 27 e 29 pela realização de inspeção com fundamento no artigo 45 da lei complementar estadual número 38 de 27 de dezembro 93 encaminhado dos autos a DAF foi constatado o envio no dia 2 de setembro de dezembro de 2015 dos dados orçamentários financeiros contábeis e patrimoniais ao sistema de prestação e análise de contas e PAC e sobre os quais foi elaborado relatório técnico entendendo pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Brasileira exercício 2014 e obediência prevista no artigo 57 aos princípios do contraditório e ampla defesa foi determinada a citação do gestor bem como do responsável pela área de contabilidade de senhor Antônio de Araújo Pimentel os mesmos apresentaram petições nas quais reconheceram as irregularidades apontadas pela área técnica e postularam a designação de audiência para oitiva pessoal do senhor contador oportunidade em que apresentariam esclarecimentos acerca das falhas constatadas referido o pedido foi indeferido diante do previsto no regimento interno deste tribunal de contas artigo 65 inciso 4º e 5º e concedido a dilação do prazo para apresentação e defesa por 15 dias contados do término do prazo original após diversas tentativas houve a cientificação dos peticionantes e contudo mais uma vez o prazo para a defesa transcorreu em Alves Ministério Público de Contas por meio do cirúrgico procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou suas folhas 93 e 97 ao relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a tomada de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente da Câmara Municipal de Brasileia e foi instaurada por solicitação da DAF a segunda GCE pronunciou suas folhas 5 a 9 e 33 a 53 regularmente citados os senhores Antônio Araújo Pimentel técnico em contabilidade e Mário Jorge Gomes Fiesca houve a apresentação de defesas o presidente da Câmara alega que as irregularidades apontadas decorreram de falhas técnicas e dificuldades enfrentadas pelo contador responsável requerendo a sua oitiva o que foi indeferido pela nobre relatora o responsável contábil reconhece a existência das falhas apontadas decorrentes de falhas técnicas e dificuldades enfrentadas porém estariam sendo adotadas providências para sanar as irregularidades verifica-se o descumprimento da resolução 87 pelo envio fora de prazo da matéria a análise procedida constatou as seguintes ocorrências número 1 alterações orçamentárias sem abertura de créditos adicionais e autorização legislativa infringindo-se o artigo 167 da constituição e o artigo 59 da lei 4.320 2 não comprovação de saldo se transfere para o exercício seguinte no valor de 157 de 157 e 71 centavos antes não envio os extratos de conciliações bancárias exigidos pelo anexo quinto do item sexto do manual de referência da resolução 87 3 de divergência entre o saldo financeiro registrado no exercício anterior 3.476 reais e 21 centavos e o registrado nos balanços patrimonial e financeiro do exercício da ordem de 11.547 reais 4.4 no encaminhamento da ficha financeira completa dos agentes políticos comprovando os valores efetivamente pagos no exercício em desacordo com a resolução 87 mas especificamente o item 16 do anexo quinto do manual de referência 5.4 no encaminhamento de cópia dos atos de fixação dos subsídios dos vereadores acompanhado do demonstrativo especificando os valores pagos em infringência ao anexo 18 ao item 18 digo do anexo quinto do manual de referências da resolução 87 que impossibilitou ainda a verificação do cumprimento do limite estabelecido no item no artigo 39 parágrafo 4 da constituição federal 6. no encaminhamento do demonstrativo de licitações e contratos inclusive os celebrados em exercícios anteriores cuja vigência e execução alcancem o período compreendido pela prestação de contas em desacordo com o item sétimo do anexo quinto do manual de referência da resolução 87 no encaminhamento número 7 dos demonstrativos dos recursos recebidos e concedidos por meio de convênios dos acordos dos ajustes em termos de cooperação ou outros instrumentos por subvenção doação auxílio ou contribuição justificando os status remanescentes de exercícios anteriores dos valores pendentes ou em aberto no exercício das obras contratadas e suas alterações das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos e diárias infringindo-se os anexos infringindo-se em resumo a resolução 87 oito finalmente a ausência de criação do sistema de controle interno desse modo opina-se que se julgue a presente prestação com base nas letras A, B e C do inciso terceiro do artigo 51 como irregular pela condenação do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca a devolver aos cofres públicos municipais de Brasileia atualizada e na forma do artigo 54 da lei complementar 38 557 reais 71 centavos de saldo financeiro não comprovado terceiro pela aplicação de multa com base no item 2 segundo digo do artigo 89 da lei complementar 38 ao mesmo gestor para cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 4, 5 e 8 deste parecer e pela aplicação de multa com base na mesma regência ao responsável contábil senhor Antônio de Aruz Pimentel e pela geração de informações contábeis em meio físico e eletrônico e pelo seu encaminhamento pelo que foi noticiado nos itens 2 e 3 deste parecer é o pronunciamento com a palavra da nova conselheira relatora para conferir o seu voto Obrigada Obrigada Sr. Presidente Ante o exposto e considerando o relatório técnico de folhas 33 e 59 e a manifestação ministerial voto pela emissão de acordo julgando irregular a pressão de contas da Câmara Municipal de Brasileia exercício 2014 de responsabilidade de seu então presidente senhor Mário Jorge Gomes fez nos termos do artigo 51 inciso terceiro alíneas A, B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão das irregularidades destacadas ao longo deste voto pela condenação do gestor devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias da quantia de 557 reais e 71 centavos referente ao saldo a ser transferido que não foi comprovado conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 impondo ainda o pagamento da multa do mesmo valor nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro da resolução TCE número 30 barra 96 ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca do valor equivalente a 14.280 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo da resolução TCE número 30 barra 96 ao senhor Antônio de Araújo Pimentel do valor equivalente a 3.570 reais em razão de grave infringência às normas legais na elaboração dos balanços financeiro e patrimonial considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado no prazo de 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 remessa de ofício ao Conselho Regional de Contabilidade para apuração acerca da conduta do Sr. Antônio de Araújo Pimentel subscritor dos demonstrativos contáveis apresentados nesses autos remessa de cópia do apurado por esta Corte de Contas ao Ministério Público do Estado do Acre e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias eu voto Sr. Presidente Srs. e Srs. Conselheiros Em votação Conselheiro José Augusto Relatora Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto Conselheiro Antônio Cristóvão Com a Relatora Conselheira Nalu Maria Com a Relatora Conselheira Maria de Jesus Acompanho o voto Srs. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre Conselheira Relatora Passamos ao processo 22.162 tem como relatora a nobre Conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra Obrigada Obrigada Sr. Presidente Tratos alto da prestação de conta da Procuradoria Geral do Estado do Acre exercício 2015 em cumprimento a resolução TCE 87 a responsabilidade da Sra. Maria Lídia Soares de Assis Procuradora Geral do Estado do Acre à época Essa análise foi procedida pela primeira IGCE onde fez toda uma análise O único problema que a gente verificou foi a questão com os gastos com a folha de pagamento da PGE porque havia os procuradores tudo no valor era muito pequeno para ser só pago ali na PGE mas a gente verificou que também é pago na Secretaria de Gestão Administrativa SGA A senhora Maria Lídia Soares de Assis Procuradora Geral da época foi devidamente citada com cópia no Diário Oficial de Contas e aproveitou a oportunidade e apresentou sua defesa o Ministério Público de Contas por meio do Sr. Luiz Procurador Dr. João Zílio de Melo Neto pronunciou a folha 77 ao relatório Sr. Presidente A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento A prestação de contas em mesa já foi objeto de pronunciamento conclusivo deste Ministério Público a folha 77 dos autos Em face de nova diligência requerida pela excelentíssima senhora relatora com o intuito de apurar a origem do recurso para pagamento dos servidores da Procuradoria Geral do Estado e qual o montante pago em 2015 o processo retornou a este parquê em sua nova manifestação a primeira GCA informou que todos os gastos com a folha de pagamento da Procuradoria Geral do Estado são efetuados através da Secretaria de Gestão Administrativa do Estado com recursos próprios do Tesouro Estadual por essa razão este gasto não está incluído no montante da despesa executada pela origem as conclusões da área técnica foram subsidiadas em registros retirados do sistema Safira assim inalterados os fatos que embasaram o pronunciamento anterior deste parquê Procurador João Isidro o reitera em tóton cuja manifestação é a seguinte apresente prestação de contas tem a responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis Procuradora Geral do Estado e foi encaminhada tempestivamente a esta corte a instrução inicial apontou a ausência de informações no rol de responsáveis de documentação contratual obrigatória relativa à regularidade fiscal e trabalhista no âmbito dos contratos 8 de 2014 e 1 de 2015 regularmente citada a responsável apresentou defesa tempestivamente o relatório conclusivo da primeira GCE apontou a regularidade das contas apresentadas o que levou o nobre Procurador João Isidro a opinar pela emissão de acordo considerando-a regular é o parecer com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto assim sendo senhor presidente em face dos dados apresentados nos autos verifique que a análise técnica não apontou nenhuma falha ou irregularidade em face ao exposto voto pela emissão de acordo com o fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando-a regular a prestação de conta da Procuradoria Geral do Estado do Acre em 2015 responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis Procuradora Geral do Estado do Acre à época voto também em deixar claro na prestação de conta os gastos com a folha da Procuradoria centralizada na PGE com acompanhamento da DAF nas próximas prestações sob pena de reincidência da ciência atual Procurador Geral da PGE do resultado dessa decisão e arquivar o feito após as formalidades de tiro é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto relator Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto senhora Conselheiro Antônio Cristóvão com a relator Conselheira Dulcinea Benício com a relator Conselheira Maria de Jesus Acompanho o voto da nobre relator Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator passando ao processo 16.246 continua como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conselhe a palavra Senhor presidente eu vou retirar esse processo para dar uma melhor instrução Ok retirado de pauta o processo e é encerrado a pauta passamos as comunicações solicito a secretaria das sessões se existe comunicações para ser feito perdão perdão seria expediente não tem expediente passamos as comunicações passamos a palavra ao ministério público de contas para as comunicações Obrigado excelência só dar um bom dia aos presentes da sessão e desejar a todos um bom feriado e um bom fim de semana obrigado meus nobres pares conselheiro José Augusto também vou no mesmo sentido mas antes quero dar um abraço fraterno e da minha querida amiga conselheira da Lugoveira sinta-se abraçada com todo carinho que já passei por essa situação é demais desejar a todos um bom fim de semana excelência me retorne só um pouco já fiz isso pessoalmente mas quero de público assim também externar nossos sentimentos a perdas irreparáveis com certeza e muitas em curto espaço de tempo a nobre conselheira Nalu que tenha a paz de Deus em seu coração e conforto nesse momento quero acréscimo excelência ok conselheiro Antônio Malheiro excelência eu queria também fazer coro a essas palavras dirigidas a nobre conselheira Nalu nosso pesar queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido também senhor presidente aqui pessoalmente com a nobre conselheira mas que fique registrado nesse tribunal o nosso pesar a ela e aos seus familiares que Deus lhe dê força e coragem para suportar esta dor conselheira Dulce Neia Benício obrigado senhor presidente também desejar um bom dia a todos cumprimentar os que nos ouvem e também dizer para a conselheira Nalu também estive com ela lá que Deus venha consolar e confortar o seu coração e de todos os seus familiares senhor presidente conselheira Maria de Jesus obrigado excelência quero cumprimentar a todos e também dar o meu abraço que já dei pessoalmente a amiga conselheira Nalu Gouveia e dizer que nós estamos em oração pode contar com as nossas orações para que Deus conforte o seu coração e dê sabedoria e força para passar por todos esses momentos difíceis mas logo depois vem a bonança com certeza conselheira Nalu Maria eu só queria agradecer senhor presidente em seu nome dos conselheiros das conselheiras do ministério público de contas de todos os servidores das servidoras a solidariedade os abraços nesse momento e as orações é o que nos consola obrigado quero agradeço nobre conselheira quero também dizer dos sentimentos do pesar da minha família pessoalmente e da nossa instituição tribunal de contas pelo os problemas realmente que a nobre conselheira tem passado é determinado por Deus porque levou seu pai levou a senhora sua mãe irmãos então isso realmente só sendo realmente uma coisa determinada diretamente por Deus esta é a coisa é o que faz nos dar uma tranquilidade saber que estão indo realmente estão sendo chamados no momento certo com toda certeza a nobre conselheira saiba da nossa do nosso sentimento de coração realmente é pelo que a vossa celeste está passando tenho certeza que é uma carga muito pesada perdi meu pai perdi minha mãe e nós sabemos o tanto que é difícil o tanto que é difícil esse e principalmente assim quando estão juntinho assim né levando mais um irmão e tal mas que Deus tenho certeza que está contigo e já eles estão no jardim celestial toda certeza então é nosso nosso pesar realmente da nossa instituição tribunal de contas em nome de todos os nossos funcionários de todos é o nosso corpo técnico deliberativo e é ministério público dos meus familiares pode estar certo disso e em nada mais se tratando na sessão dou por encerrada convocada outra para a dia e hora regimental e convidá-los para uma reunião rápida no gabinete da presidência muito obrigado